Fala pessoal, eu sou o Capri, e pra vocês mais um vídeo de Warzone, e pessoal, o vídeo de hoje é gameplay jogando no modo duo. Eu tava jogando com o meu amigo Stolen, que ele tava streamando ali no momento, pra quem não conhece, o Stolen é um monstro no Warzone, ele joga muito, já até ganhou campeonato, então é legal jogar uns duos com ele, porque você pega a visão de alguém que treina todos os dias e tals. Mas tava jogando ali com ele, foi uma partida bem legal, principalmente porque a gente fez uso das portas vermelhas que tão tendo aí no jogo, se você não viu ainda, você vai ver como que ela funciona. Eu tava usando aí essa classe de Phara, e de secundário eu tava usando a arma de pregos, depois eu peguei uma Mac 10, que era essa daqui, vou mostrar o setor pra vocês, e fiquem tranquilos que vai ter vídeo de melhores classes. Já testei tudo que tinha pra testar, todas as combinações, e eu vou fazer o vídeo de melhores classes ainda, semana vai tá aí no canal. Outra coisa, eu soltei dois vídeos de Warzone modo solo, um com a C58 e o outro justamente com a Phara 83, que é a melhor arma no momento no Warzone, se você não viu ainda, corre aí no canal que tá tudo lá. Mas espero que vocês curtam o vídeo aí, de hoje, duozinho, rolou bastante kill, foi bem legal, e sem mais demora, só vai. Por que eu não vou gastar dinheiro na toa? É, eu tô ligado que ele é bem realista, assim, em tudo, você até machuca a parte do corpo. A questão é que o... diferente do Warzone, o... como é que chama? O Escape from DarkOffice, você não pode ficar olhando o chat quando você tá no jogo, mano. Não dá, velho. Ah, é verdade. Ontem foi isso, mano. O Japa deu um host, e eu olhei no chat. Eu olhei no chat, eu perdi a concentração, eu entrei no jogo e morri. Tipo isso. Você não pode... você tem que... é 100%, velho. Cada barulhinho importa muito, né? Você tem que realmente ouvir muito o jogo. Não, é concentração e ficar olhando pra tudo quanto é lado, cara. Não tem jeito, mano. Ontem eu não morri porque não foi, nem porque eu não escutei, é que eu não vi. O cara tá do meu lado, mano. Eu não vi o cara, ele tava parado, velho. E, tipo, jogar com mais gente é legal? Porque eu vejo os caras jogando junto, nunca sabe quem tá onde, quem é o quê. Cara, é legal, mas tem que... tem que ter muita comunicação, mano. É. Muita comunicação de jogo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter comunicação e tem que escutar os outros, né? Então, é. Tem que escutar os passos, então... Mas deve ser legal também jogar com galera. É, o jogo é bem mais difícil com galera, mano. Porque, assim, você viu o cara... Aquele negócio, o Tykov, você viu o cara e você atira, velho. Aham. É, tem muito team kill, né? Eu vejo. O cara é comigo, mano. Tem gente aí? Acho que ele tá aí embaixo. É, eu vi um cara caindo em cima. Matei um gordão aqui. Ele tava sozinho. Ele tava sozinho. Eu sei que caiu uns caras em cima aqui da gente, mas eu não sei se era só um, na verdade, e ele caiu aí. Ó, tá tendo umas portinhas agora, né? Eu acho que as portas não estavam funcionando quando tava rolando o satélite, sabia? É. Tá tendo agora? Porque todos esses dias que eu joguei eu não achei um. Tem um aqui, ó. Será que vale a pena entrar? Não, não vale não, velho. Já tentei ontem. Joga muito longe, cara. Nossa, me jogou muito longe ontem. Tipo assim, eu peguei a porta e falei, porra, vou tirar uma grana pra pedir a caixa, né? Deu tipo 1.800 reais. Só isso? Ah, então o saque era exagerado, né? Eu tô nem fodendo. Tem um cara aqui, ó. Ah, vou pegar no plaquete, eu tô voltando aí. São dois aqui, viu? Tô chegando, tô chegando. Eu peguei um. Tem outro aqui, ó. Ai, 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 cacete. Meio longe, mas tô chegando. Ah, nem precisa, né? Isso aqui é o bom de jogar com o Stolen, velho. Vem cá pra você ver, ó. Vem aqui onde eu tô, ó. Vem aqui onde eu marquei. Você vai escutar o barulhinho. Barulhinho. Vem aqui pra você ver. Ah, da porta. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, vamos entrar pelo meme. Ah, bora, vai. Foda que tinha lupa, né? Nossa senhora, que bosta! Falei que a gente ia na puta que pariu, olha lá. Ó, tem um pouco de plaqueta aqui. Pelo menos o vídeo avançado é uma massinha. Meu Deus do céu, velho. É isso que eu falei, olha lá. É uma bosta aqui, ó. Que merda! Joga muito longe. Gostei da C528. Cara, mais ou menos, mano. Ah, eu gostei. Ela é legal. Mas eu sinto que a fara é melhor. Eu sinto que a... Ó a outra porta aqui, ó. Tem outra? Bora? Bora, vai, ó. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Calma aí, você já entrou. Tô indo. Uh! Pra onde foi? Ah, agora sim. Boa. Pega aí, ó. Vou atacar aérea aqui. Eu vou indo pra caralho também, velho. Meu Deus. Ah, mas tamo... tamo bem. Tamo bem. Dá pra soltar o avante avançado e pegar aqui. A gente tá no meio da safe. Eu vou soltar aqui, viu? Solta, solta. Ó, cara perdido ali. Bora na direita. Foda que é vante avançado. Não vai marcar ghost, né? Ou tá marcando agora. Marca. Sempre marcou, porra. Vante avançado. É porque três vante que não pega. Ah, tá. O vante avançado dire... Ah, tá. Pode crer. Nem entendeu o que aconteceu, coitado. Cara, tem... A torre impossível aqui. Três caras aqui. Vem pra cá, vem pra cá. É, vamo lá. Quer pegar o carro ou vai a pé, meu? Vai a pé. É, o cara tá vindo aqui. Esse aqui já tá morto, já. Ó, já até morreu. Literalmente. Morreram ali, ó. Morreram. Já vi, já vi, já vi. Tô vendo. É um duo, né? Soltei o meu. Analisei, analisei. O barão gigante. Tem mais gente atrás ali, ó. Bora lá. Que bizarro, mano. A Milano é melhor do que a Hanset de longe. Isso é muito zoado, mano. Cara, eu tentei usar essa Milano de longe, não sei. Eu achei meio meme, mas é boa mesmo? É boa pra caralho. Vou dar mais uma chance depois. Boa, não tinha visão, cara. Pega aí, ó. Pega ela aí pra você ver. Pega ela aí. Cadê? Meu Deus, mano. Mas aí você vai ficar sem arma long range? Não, eu tô de XM4. Ah, tá. Eu tô jogando com as duas. Tem uma Milano aqui pra mim. Ó, atrás tem bastante gente. Tem os caras que a gente matou voltando, um comprando. Bora lá, bora lá. Nossa, que bagulho zoado, mano. Meu Deus. Eu até botaria uma Suzati. Eu gosto muito da Suzati, cara. Eu não gostaria disso aqui, né? Nossa, eu acho ela muito lerda, velho. Não sei se me incomoda. Não sei se é impressão mesmo. É... Não, eu também acho, eu também acho. Mas o... Mas o feeling é... Mas o recoil dela é gostosinho, velho. É, não. Ela não tem recuo visual nenhum. É simplesmente clean do clima. É muito bom, cara. É muito bom. Ó, tá no caminhão, subiu. Dá um tiro. Ai, morriiii! Ele também. Eu acho que tem mais um duo perdido. Mas esse daqui já era. É, esse daqui já era. Vou comprar um selfie pra nós, né? Ih, tem um cara vindo aqui embaixo. Esse aqui é meu, Stolen. Ó, calma. Eu sei também matar gente. Aê, moleque! Tamo junto. Ah, pensei que você tava botando com a Milano, velho. Ah, não. Esqueci dela. Nossa. Foi automático. Foi automático. Foi automático. Foi automático. Jogando de controle, tem uma assist. Ó... Eu tenho o Wavy. Quer que solta ou você tem aí? Solta aí, solta aí. Não tem, não. Tá bom. Aí, ó. Agora eu tive dificuldade pra clicar a setinha do Wavy. Eu tive que pegar a minha mão da mira e botar na setinha, viu só? Por isso que mouse e teclado... Você joga cor? Joga cor? Não, não. É que eu... Eu tava correndo na tua direção. Aí eu tirei o dedo da mira pra clicar na setinha. Pra não parar de correr. Boa! O piclado? Hã? Você tá jogando no controle? Não, eu jogo no controle. Eu tô falando que eu tava clicando pra ir pra... Pra me mexer pra tua direção, entendeu? Então por isso que eu não podia parar de correr. Ih, rapaz. Tô chegando ainda. Tiro charco. Ih, matou. Pra merda ele, viu? Eu tô sem visão. Ele vai relar o cara, viu? Ele vai relar o cara que eu dei. Matei eles aqui. O que ele tá jogando? Tô jogando com o Capri, gente. Ó, tem a caixa aqui e os loot lá. Nossa, deixei o cara no tiro, velho. Pode atirar com zoom, velho. Ó, parou um cara de carro ali. Não, não tem ninguém na caixa não. É um cara no carro ali que eu atirei. Ele morreu por muito pouco, velho. Tá aqui, ó. Vai pegar o outro carro, será? Rapaz, eu usei a Milana agora. Meu amigo, eu quebrei a armor dele muito rápido. Onde ele tá? Aqui, ó. O cara tem armor infinita, não é possível. Eu não dei, mano. Pegou lá, tu lute? Já peguei, ó. Vou pegar a caixa. Tem um EV aqui na mão. Eu vou dropar o resto pra você comprar um self. Uma caixa aqui. Caçada, só tem uma aqui. Meio bosta. O negócio talvez dê pra gente ir pra military. Não sei, cara. Eu acho que tem muita gente aqui, velho. Tá bom ver o que marca aí. Tá valendo? Opa. A galera não... A galera é muito relutante de subir no mapa, mano. A galera fica muito aqui embaixo, velho. Pois é. A galera só sobe mesmo quando é pra subir. Ah, tá lá em cima do prédio. Acho que ele viu já. É, mas não é o contrato. É o outro então. É. Tô metendo bala. Ai, ai, ai. O contrato tá no outro prédio, será? Cara, eu vou subir de Dead Sinens. Eu vou subir nesse prédio aqui também, de Dead Sinens. Foda que você vai ter que pular pro outro. Os caras tão do outro prédio, eu acho. Putz, foda que soltaram em Wave. Eu tô sem ghost. Esses caras foram eles e eu tô morto. Ah, você tá morto. Eu tô de ghost. Nossa, é você atrás? Eu ia falar que o cara tá apertando um com o outro. Caralho, é engraçado que o cara olhou pra trás. Veio bastante hit na armor. Ele olhou pra mim, ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim, ele olhou pra mim. É de ghost, esse cara. Caralho, que arma é essa, mano? Desce rápido, desce rápido. Estonado, né? Boa. Nunca uso stun, mas tinha na mão aqui. Vamos... Primeira vez que eu uso stun, eu acho que em uma década, mano. Aí eu entendi porque as pessoas usam. Ah, tem jeito, cara. Fica sem jogo, mano. Não, ele veio pulando aqui só. Ó o carro ali. Que isso, capotou. Capotou, vai explodir. Deu hit na armor. Tem muito hit. Eu quebrei o colete de um. Nossa, ele não morreu. Ai, 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 ai. Da concessionária. Derrubei, derrubei. Vou healar a armor aqui. Acho que ele comprou o vant. Beleza, ele comprou o vant. Quero ver se ele comprou o amigo dele. Tá atirando em mim, cara. Ele tá no mesmo lugar, mano. Ele ainda não veio aqui pra esquerda, não. Agora foi, ele tá indo healar o amigo dele. Tô healando minha armor que eu tomei na bossa aqui. Não. Não tô vendo. Ele tá em toda direção. Meu boda, ele tá de self. Tá bom. Boa. Vou pegar essa caixa de placa aqui. Beleza. Joguei. Deixou uma graninha aqui. Vou comprar um vant. Compra também, hein. Tô máscara dourada. Ah, não. Era a minha que eu tinha jogado. Não, é. Não, não. Eu troquei a máscara sem querer. Beleza. É que eu cliquei rápido pra pegar a caixa de blindagem e nem percebi. Opa. Tá cara smoke aqui. Botei o IV. Ele tá aí na direita da garagem. Será que é alguém do gulag indo pegar classe? Acho que não. Não, não é. Só foi, tava sozinho. O... Catão na torre sim, mano. Máscara laranja. Essa máscara laranja é uma máscara lendária. Ela dura... O dobro, né? É o dobro. Metade do tempo a mais, não sei. 50% a mais. Eu acho que... Eu acho que ela é o dobro. Aí ela dura mais tempo dentro do gás. É, mano. A gente vai ter que ir por aí, porque... Esses caras da torre vão encher o saco, velho. Não vai nada. Até hoje eu não entendo que ainda existe essa torre, mano. Até... E downtown também. Se o cara tivesse mais um lugar pra subir, mano... É, então. Pegadão. Era de boa, mano. Uma escadinha, sei lá, mano. É, podia ter um lugar que... Aí o andar é um andar onde tem uma portinha que você entra e você sobe o resto das escadas, tá ligado? É, podia ter. Só que o cara não ficar campeando em todos os lugares. É, porque daí se ele quer... Se ele quer fechar a entrada, ele não vai ter a visão total. Mas... Eita, tem sniper aí na outra direção, tá vendo? Não, eu não vi. Eu vi o sniper. O sniper lá no outro lado. Esse aqui eu acho que é paraquedas. É. Ali é onde marcou o Wave. É o sniper que eu falei. Aqui, ó. Deu um hit nele pra assustar. Eu vi. Tem capacete... Eu acho que são dois. Tem um no Wave e um que tá de gosto. É dois, é dois. É o cara que tá me... Olha, ele acabou de usar o laser aqui em mim. É. Pode confiar. Pode continuar andando pra Sante aí. Olha só o zão. O cara me leva na janela, eu pego ele. Eu derrubei, derrubei o da janela. O cara que provavelmente tá aí é o cara que tá sem arma, mano. Deve estar com as armas cocôs entram. Aí o cara tá aqui do lado de fora, mano. Meu Deus. Ele veio, mano. Que filho da puta. Ele entrou, viu? Ele entrou, ele entrou. Tá dentro. Estunou. Deitado, viu? Boa. Nossa, eu não tinha visto ele aqui, não, mano. Eles não têm dinheiro. Pega o loot que tá aí em cima ou pega o meu, não sei. Deixa eu ver se o cara daqui tem dinheiro. Esse cara lá em cima tem dinheiro. Não tem nada! Vem fodendo. Vem fodendo. Vem fodendo. Onde você morreu? É aqui embaixo mesmo? Morri aí embaixo. O loot tá aí, ele já pegou. Não tem nada. Não é possível, velho. Tem uns caras mortos aí, mas acho que não tem nada não. Não tem nada não. Rapaz, não tem... Trezentinho. Aí fodeu. Trezentinho? Não. Não. Você joga no PS5? Tô no PC. Já testou o Warzone no PS5 agora? O cara caiu lá. Tu me certo? O cara foi pegar o loot dele de volta. Pior que eu não testei. O FOV me incomoda demais. Ah, nem de dinheiro! Ele volta com sem dinheiro nenhum, né? Não, mas podia voltar com mais. Eu vou subir lá e ver se tem algum loot ali, mano. Tem munição... Deu bom, deu bom, deu bom! Bom trabalho! Eu escutei alguma caixa, mano. Acho que é no... Nessa casa aí, ó. É. Chega mais. Te dou a Milana aqui. Ah, vai ter que cair embaixo mesmo. Cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Pra gente cair junto. Aí você me joga um... É, tem caixa aqui mesmo, inclusive. Dropa aí, dropa aí. Pronto. Será que tem gente ali embaixo? Eu acho que tem. Eu acho que eu vi um... Um jogo bugado ali, deixa eu ver. Nessa casa aqui eu acho que tem. Ah, não abriu a paraquedas. Que tristeza. Agora abriu. Não, tem não, tem não, tem não. Ela tá com... Tá com um negocinho aqui. Boa. Vou pegar esse escudo pra proteger as costas aqui. Vem tartaruga. É uma boa. Ah, eu vou comprar plaqueta aqui pra gente. Tô com duas, tô com duas. Pode achar. Eu comprei, ó. Sobrou um monte. Ah, valeu. Não tem o que fazer. A gente não vai conseguir comprar o EV não. Ah, dava. Se eu tinha dinheiro. 1.500 mais 2.060 dá quanto, cara? Caixa de armamento. Só tem você. Tá de boa. Ainda bem que eu não faço engenharia, graças a Deus. Ah, beleza. Tá de boa, tá de boa. Mas quem disse que engenharia tem que saber matemática, mano? Manda ver, velho. É verdade. A não ser pra passar em três cálculos, três física. Mas isso aí é só no início, né, mano? É verdade, é verdade. Depois você vê menos, né? Vai querer pegar essa classe? Acho que eu vou pegar, mano. Ah, mas eu tô louco. Nem que é pra pegar. Vou pegar o Ghost, pelo menos. Eu acho que nessa amarelo aí vai ter gente no restaurante, mas... Ah, lógico que tem. Acho que não. Tá com o escudão aí. Eu tô com trufa. Beleza, a caixa caiu aquizinho. Nossa, é bom. Dá pra pegar daqui de dentro. Deu pegar, deu pegar. Ué? Fechou a animação. Agora... Eu peguei outra classe em Ghost, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu tô lerdo hoje, né? Aí eu vou te falar que... Eu mudei toda a posição das minhas classes, velho. Cara, tem... 11 sem contar com a gente, eu não acho ninguém. Mano, tem cara aqui nessa casa, velho. Ele tá tirando de snive do nosso lado aqui, mano. Aquela casa laranja? É, o tiro tá vindo daqui, mano. Ó, tá escutando? Aham, acabei de ouvir. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ó, pegou 48 metros. Tem gente aqui também, tem gente aqui também. Vou dar uma avançadinha. Ó, o slime pode. Ele tá ali, ó. Tem dois caras. Aqui tá de Ghost e o de lá não tá. Você que jogou do C4? Sim, sim. Pegou nele. Pulou, viu? Pegou bem. Analisei. O outro tá na minha frente. Foi. Boa, eu pego de fora. Boa, boa, boa. Bom, agora vai ficar leve. Ele tava tirando ninguém ali pra torre. Ele tava tirando ninguém ali pra torre. Ali naquela casa, talvez. Marcando o ponto. Ele tá ali de sniper. No segundo andar. Eu não tenho visão daqui. Ele tirou a cara. Tomei uma... Tomei na nuca aqui. Quase que eu morro. Ele tem que vir, velho. É, não tem por que rushar nele, não. Ó, tem bolsa aqui. Não sei se pegou já a bolsa, mas... Vou pegar as placas. Vou pegar as placas dele. Esses caras de cima da montanha não vieram ainda, será? Ou vieram? Hum... Ainda não, mano. Mas... Eu vou dom... Eles tão aqui já, ó. Eles tão tretando ali, ó. Eles tão tretando e descendo. Tretando e descendo. Ó, na casa. Da casa eu vi. Tá aqui, ó. Na direção. Eu caí, velho. Tá, eu tô... Tá caí, velho. Foi, foi. Tava sozinho. Tava sozinho, beleza. Ali onde eu marquei tem rins. Eles tão tretando, viu? Tá. Não tô vendo eles daqui. Peguei um. Peguei dois. Tem mais alguém em cima ou não? Pode ter mais um, velho. Que eles tão tretando com alguém, velho. Não, mas eu acho que é o... Ignora, é o próximo. Ah, tem aqui, ó. Na frente. Ele vai subindo um amarelo, mano. Eu só vi ele deslizando. Eu tenho um dead silence, cara. Eu também. Usa. 22 metros, tá aqui. Beleza, usei. Eles tão aqui dentro mesmo. Tô dentro da cozinha. Tá cheio aí, ele tá correndo. Tô cheio. Ai, atrás da casa. Cuidado que o outro pode ter céu. Vai rilando, vai rilando. Tô rilando. Tô rilando o armor. Tô rilando o armor. Boa. Acabou. Nice. Aí, mano. Milano com mira. Que bosta. Pago esquisito, mano. Meu Deus. Ai, ai. Pago estranho, velho. Meu Deus. Foi uma... Eu usei um monte de armor nisso aqui. Para. Mech. Milano. Depois que eu fiquei sem armor puxar Milano, eu só joguei com ela, velho. De pé, de longe. Foda. Tá ligado? É, o bom dela é isso, né? Eu vou botar a Suzate. Eu vou botar a Suzate nela. Na Milano? Eu quero ver como é que vai ficar. Porque ela mira rápido, né? É verdade. Para não ver. Quero ver como é que ela vai mirar agora. A Suzate na Milano vai ficar agora. Meu Deus. Não vai ter recoil. Já não tem recoil a arma. Vai ter menos ainda. Sei lá... É, o bom dela é a mobilidade também, né? Ela é bem... A arma vai puxar pra baixo, tá ligado? É. Começa a jogar pra baixo ali. Foi no gativo, tá ligado? Tá mirando a cabeça, sei lá, a mina desce. Nada a ver. GG, meu irmão. Botou o headset. Tamo junto. E aí dá pra fazer isso. Ó, ó ano. Tem uma vez covar. Você jáktamos, né? E aí tem um... Obrigado.